Fala galera, muito obrigado por ter mandado o e-mail aí, ter entrado em contato. Sem mais delongas, eu quero começar explicando essa frase, mostrando um vídeo, tocando ela bem lento com a partitura embaixo. Dá uma olhada no vídeo aí. Bom, agora eu quero explicar a ela, só caixa e bumbo, primeiro de onde surgiu. Na verdade, essa é uma ideia de gospel shops, que hoje em dia a galera fala, mas eu já conheço esse nome, há muito tempo chamavam de frases lineares, que é quando a gente não choca nenhuma peça com a outra. Não toca bumbo com caixa, não toca as mãos simultâneas, é sempre tudo separadinho e tal. Então eu vou mostrar primeiro só bumbo, caixa, e depois as aplicações que vocês podem fazer. Primeiro, a ideia surgiu de uma semicolcheia, tocando um assento com a mão direita, duas ghosts com a esquerda e um bumbo, fechavam quatro notas. Aí já tem um tipo de frase, né? Aí o que eu fiz? Eu transformei ela em sestina, então eu coloquei mais um assento com a mão direita e uma ghost com a mão esquerda. Completando tudo, fazendo um loop. E essa é a ideia da frase. Eu peguei e orquestrei ela dessa maneira que vocês viram no vídeo ali, né? Depois que estiver bem firme, só na caixa, pode ir passando a mão direita para os tons. Na verdade, pode passar em qualquer peça, né? Da batera, em prato, em splash, aro. Pode fazer groove? Peraí que entrou um clique aqui. Um groove só com os tons, né? Eu uso um surdo aqui do lado, que dá para fazer umas coisas mais diferentes. Outra ideia que eu fiz esses dias aí é duplicar esse bumbo aí com o pedal duplo, né? Então dá para viajar, né? Dá para fazer várias ideias, né? O importante é que você use a sua criatividade. Primeiro estudar bem lento, né? E cada notinha no seu lugar, né? Com a sua devida duração rítmica, né? Bem tocado. Define bem o que é nota forte, o que é nota fraca, né? Tocar elas bem dentro do grid. E assim que o teu corpo estiver bem acostumado com essa independência, digamos assim, começar a improvisar e criar suas frases, né? Eu usei essa ideia aí numa música chamada Watching You Bleed, da minha banda, que se chama Keep Them Blind. Quem não conhece, está convidado a conhecer. Que ela começa... Eu uso os tons nela, né? Só que eu usava dois tons aqui na frente para gravar. Eu usei dois tons. Então ela soa um pouquinho diferente, mas é mais ou menos isso. Vou botar um trechinho do vídeo aí para vocês também darem uma sacada, ver como é que é. E essa música, antes de cada refrão, eu uso essa mesma ideia orquestrada de maneiras diferentes. Tem um conteúdo que é bem importante também, que é para tu fazer essa acentuação e ela soar assim, em profissa, que são os movimentos controlados, né? Que é um acento que prepara para um outro acento. Um acento que prepara para um agosto, que são as notas fracas. Um agosto que prepara para outro agosto. Um agosto que prepara para uma nota forte, né? Que é um acento. Isso é um conteúdo legal. Se você nunca estudou, eu aconselho a pesquisar. Para mim foi um divisor de águas, assim, esse tipo de conteúdo. Comecei a tirar um som muito mais profissa, muito mais linear, né? O que é nota forte, ser forte mesmo. O que é fraca, ser fraca. São movimentos que te ajudam a tirar esse som, né? Como essa frase aí tem isso, né? Tu vê, é uma porção de pré-requisitos, assim, que a gente vai tendo. A batera, eu acredito que é tipo uma escadinha, né? A gente estuda uma coisa para estudar outra, para estudar outra. Então, isso aí é um conteúdo importante também para fazer essa frase soar legal. Explicando, assim, resumidamente o que seria isso. Eu quero fazer um curso, uma aula só sobre técnicas de mão e falar bastante sobre isso, né? Mas o que seria? Nesse caso, a direita está sempre acentuando. Então, ela vai estar sempre em movimento, né? Sempre. E a esquerda, sempre lá em cima. E a esquerda está lá embaixo, né? Isso aí é sempre nota fraca. Ô, louco meu! Espero que tenha gostado, espero que tenha acrescentado algo nas suas vidas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí, que eu respondo com o maior prazer aí. Valeu, muito obrigado. Obrigado.